A decisão do Campeonato Mineiro. Felipe Souto emendou! Gol! Felipe Souto do Atlético! Soltou um foguete de fora da área. Fábio dessa vez só assistiu. Bola no ângulo. O Atlético empata o jogo na Arena do Jacaré. Tudo igual em Sete Lagoas. E que golaço do Felipe Souto, hein? Que felicidade ele teve ao pegar essa bola. Rocha pro Ronaldinho no meio campo. Passou pelo marcador. Vai embora o Ronaldinho. Marcos Rocha tá na direita. Ronaldinho entrou na área. Levou pro pé direito. Buscou o drible no canto! Gol! Ronaldinho! Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho faz um golaço. Um gol. Perdendo a bola. Ela voltou na direita pra Fernandinho. Fernandinho dominou. Passou pelo seu marcador. Bateu pro gol. Caça! 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 Que lindo lance do Fernandinho na direita. Muita luta! Muita entrega de todo ataque no galo. Ele passou pelo zagueiro grundo. Levou a bola pra pé da esquerda e meteu no ângulo. No ângulo! No ângulo! No ângulo! Bola pra área. Tentou girar o Igor Rabelo. Ricardo Oliveira tentou o domínio. A batida do Patrick. Gol! De minutos! Ricardo Oliveira tenta o domínio. A bola sobra. Já não deixa passar. O Patrick enche. Marquinhos rolou atrás com o Otero. Lá vem bomba. Dali! Gol! Do pé de chupo do Atlético. Otero! Aos 47 minutos do segundo tempo. Recupera a Mariana. Solta com o Ademir. Bom passe do Ademir. Hulk. Abriu bem pra Nath. O Fernandes entrou na grande área. Tripla bonito! GOL! GOL! Aos 47 minutos do segundo tempo. GOL! 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 Obrigado.